Se vira com a Marília Suzana Pires, não me absorva, por favor. Responda rápido. Temer ou Dilma? Ah, gente, não, né? A minha resposta é não, né? Entre quatro paredes... Me venha com esses dois. Entre quatro paredes, só não vale? Oi? Entre quatro paredes, só não vale? Não aconteceu nada. A última novela da Record que eu não assisti foi... Aquela do... O Negócio na Cabeça. Meu Deus, a peruca? Não, a 10 mandamentos. Um ator. Nossa, eu adoro Tony Ramos. Uma atriz. Você, Marília. Obrigado, querida. Eu e você. Tá bom. Uma mulher ou um homem que você queira pegar? Aliás, eu já te vi no teatro, foi muito bom mesmo. Eu sou boa. É, você é boa, né? Eu tô falando sério, ela é ótima. Uma mulher ou um homem que você queira pegar? Oi? Tamo aí na batalha, né, gente? Mulher é mulher, não vai fazer meu gênero. Mas os homens... Mas os homens... Eu, por favor, eu quero um homem que me entenda, louca. Eu quero mais uma súplica. Se eu participasse de uma marcha da maconha, eu iria? Eu não... Jamais participaria. E aí E aí E aí E aí E aí